Olá para todos, aqui é o Flashbang, estamos de volta tentando zerar a torre de tal personagem em tal Mortal Kombat, que no caso vai ser agora do Mortal Kombat Trilogy. Mas cara, só vendo aqui, tem muito personagem, tem o Motaro, o Motaro de 4 patas ainda. Eu quero ver como ele vai funcionar em tela, porque em tela deve ficar bizarro. Não tem como, vamos ter que ir de Johnny Cage. Se eu não me engano, acho que o Johnny Cage não está presente no 3, no Ultimate. Vamos lá. Olha lá, a hora que eu aperto para avançar o load. É... Ah, o Shadow Kick. O que é isso? É... Caralho, ele veio correndo Nossa, mas já tá bem Caralho, mas tipo, do 2 Pra esse daqui, já tá As coisas já tão muito diferentes Nossa, mas não pegou nunca Caralho Ah, mas não pegou nunca Defende Ah, nem ferrando Olha lá Porra Nossa, ele meteu um Brutality na mim Ah, esse daqui Ah 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 Ah, esse é cegar muito Ah, é o ar Nossa, que chatíssima Pelo menos ele tem uns Nossa Senhora Tô esquecendo de bloquear Nossa Senhora Você tá de sacanagem, cara Você tá de sacanagem Que que eu fiz aqui Que que eu fiz aqui Como que eu agarrei Como que eu agarrei Johnny Cage Não sei Não sei o que que eu fiz ali Não sei como que eu agarrei Não sei o que que eu tô agarrando Não era pra agarrar Eu não queria agarrar Nossa, mas e esse soco A hora que Ah, deu certo Ah, da horinha, mano Da hora Da hora, Fatality Vamos lá Consegui me passar aqui Nossa, o Johnny Cage O que que só eu quando Johnny Cage O que que só eu jogando com o Johnny Cage Ele é ruim Será que é porque eu sou ruim Ah, não Que pegou Ah, não Que não pegou Não pegou duas vezes Meteu por um target em mim De novo E parece que é em todo jogo Nossa, olha isso, cara Que sacanagem Não dá Puta que me pariu Olha isso Ficou um peido De eu matar esse filho da puta Não, eu acho que eu não vou conseguir ganhar, não Eu tô esquecendo de defender, porra Ah, não dá, não dá Ah lá, olha isso Ficou um peito Fute Não dá, não dá Johnny Cage Filho da puta Vem A defesa não serve pra nada Nesse jogo A defesa não serve pra nada Ela não defende Nada Já perdi já Foda-se Vai, vai Vamos lá Olha lá Ele tá me esperando Ele tá esperando Ele espera certinho Nossa, tinha até mudança de cenário Nesse jogo, eu não sabia Ele espera certinho, vocês viram? Ele fica esperando Que porra de máquina é essa que fica esperando assim? Vou ter que fazer assim Parece que eu te peguei, né? Ah, não peguei não Ai, que inferno Nossa senhora Obrigado Toma Toma, vai ficar aí longe? Eu não vou ficar avançando com você não, seu bosta Aí, toma Caralho, nem era esse que eu queria Ah, é chute baixo Que é a explosão das costas Fatalidade Acabei fazendo a decapitação Chute baixo Chivo, nossa Nunca lutei contra Chivo nesse jogo É, o mesmo inferno dos outros Não, não é chute baixo Faça esse soco que ele pega se você tiver Toma, toma Toma Será que eu passo de primeira, essa chiva? Vai Ah, eu não vou Não vou da Shadow Kick Olha, peguei um esquema ali Peguei um esquema ali Toma Olha, de primeira, hein Nossa senhora Será que esse vai? Ó, já deu 20 minutos de gravação aqui Não sei como é que vai tá aí no vídeo Mas já deu 20 minutos aqui E eu tô, acho que o que? É no terceiro personagem É, ainda mais com esse load demorado desse jogo O que que é isso? O que que é isso, cara? O que que foi isso? O que que foi isso que esse cano fez? Que porra foi essa? É É poder isso daí? Por que? Que porra de poder é esse? Eu não vou ficar avançando, não sei Ah, vocês viram a distância que pegou? Ah, ah, vai Vai se foder Vai, Ken Toma! Nossa senhora Cada vitória é uma vitória Calma Nossa senhora Nossa senhora Que poder dele Ele fica lentão, mano Toma Toma Nossa Nossa Ah, apertei mais Que devia ali Ah, que não pegou ali O que que é esse cabal, cara? Ai O cabal, ele aparece no trilogy? Por que que eu ainda tento? Cara, o que que é essa carga que eles dão com... Com esses 300 golpes? Vem, ó Vem, filho Jard-Jardino Johnny Jardino Johnny Calma Tipo O que foi isso? Ta-baal defende Que Não sei o que eu tô fazendo pra fazer esses agarrão. Tava dando certo, né, mãe? Pode variar. Nossa, esse poder dele é ruim pra fazer, cara. Sai fora, vai acabar. Sai fora. Toma. Ah, vocês me perdoem se vocês quiserem. Olha lá, olha isso. Não erra. É eu fazer esse chute... Eles dão esse gancho, cara. Não tem como. Toma. Pra largar desse otário. Nossa, que nervoso. Cara. Johnny Cage... Não. 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 Ai, não é. Você tá zoando comigo que é essa sacanagem. Não. 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 Ainda consegui ganhar. Na base do ódio aqui. Aí você me fode, né, Sindel? Aí você me fode. Aí você me fode, né, Sindel? Nossa, tem os dois ainda. Esse jogo é uma desgraça, né? Não, não erra. Eles não erram. Um. Voltei, pessoal. Tive imprevisto aqui. Estou de volta. Nossa, pior que eu... Eu acho que o Johnny Cage aqui é o pior que... Ai, não, Raiden, não. Raiden é um saco. Pensa num personagem saco. É esse Raiden. Ah, eu não vou dar o chute. Não vou dar... Eu ia dar o chute. Mas ele tava esperando ali. Se eu desse o chute, ele ia defender. E ia dar o fugido lá. O gancho. Esse gancho dos caralho. Vai ficar afastando, filho? Nossa, agora eu amassei. Agora não. Agora eu amassei. Não, agora vocês viram que eu amassei. Eu amassei esse Raiden. Ah, pelo amor de Deus, né? Alguma hora eu tinha que sair. Baixo, baixo. Frente, frente. Não, esse Raiden merece também. Pô, de primeira. Acho que foi de primeira, né? Nem sei. Pô, de primeira, não. Amassei esse Raiden. Eu amassei esse Raiden. Minha nossa, é o Motaro. Que que é isso? Que que é isso, gente? Que que é isso? Como que eu faço assim? Olha o Ranger. Nossa, mas é... Como que eu faço? Como que eu jogo? Alguém me fala? Que horas que eu jogo aqui? Ele só me joga pra cima e... E foda-se, né? Só... Ponto. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. fazer não consigo apertar o botão e não tem o que eu fazer cara nossa olha isso chego quase cara cara esses agarrão dele não tem critério ele só ele só agarra e acabou não tem o que fazer não dá e o pior eu virei que o próximo é Shao Kahn ainda não vou conseguir matar o Shao Kahn mas nem me fudendo né esses agarrão dele pega de qualquer jeito se defendendo se agachando se pulando não tem como não tem como mas já foram uns 40 minutos de vídeo não estou aguentando mais eu não quero mais ver esse jogo hoje tentei vocês viram que eu tentei 40 minutos de vídeo já e dando jus à saga né tentando zerar a torre porque olha com esses daqui não vai dar não se vocês gostarem se eu ver que o que o vídeo foi legal eu tento fazer com outros personagens eu fiz só com o Johnny Cage nos três e eu tento fazer com outros né eu me estresso para tentar fazer com outros quem sabe às vezes outros personagens vai melhor espero que vocês tenham gostado é deixa o like aí no vídeo se inscreve e até a próxima fui